E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje nós vamos conversar sobre o suspense Falsa Testemunha, que vocês viram aqui no título desse vídeo E antes da gente começar esse vídeo Na verdade a gente começar a falar sobre o livro Mano, que desgraça ser uma mulher nos livros da Karen Slaughter, hein? Fica comigo se você quiser saber mais sobre essa história Sejam muito bem-vindas Bora lá pessoal, vamos falar sobre este livrinho aqui Falsa Testemunha, é da autora Karen Slaughter Ele tem 432 páginas, é um livrinho aí bem bonzinho de ler Ele foi publicado aqui no Brasil no ano de 2021 Do gênero suspense pela editora HarperCollins Eu classifiquei ele com 3,5 estrelas E eu vou te contar um resuminho agora sobre o livro Antes de dar a minha opinião O livro vai contar a história das irmãs Leif e Kali Elas cresceram juntas, né? São irmãs, elas cresceram juntas ali num bairro bem perigoso A mãe delas é aquela criatura assim Que você fica pensando assim Oh meu Deus, essa mulher é mãe? Não, não é, né? É madrasta Aquelas bem más mesmo Terrível a mãe delas Então elas cresceram num ambiente criminoso basicamente, né? E aí acontece uma situação onde elas vão se envolver num crime Isso é logo no... Ai, como é que se dá o nome? Ai, esqueci, me fugiu a palavra Isso é logo no início do livro A gente vai ver as duas se envolvendo num crime, num assassinato de um homem E pelos motivos mais pesados que existem Se você nunca leu um livro da Karen Zolta E você tá tendo seu primeiro contato com a autora nesse daqui Eu vou te falar, é preciso ter estômago pra algumas histórias Pra todas as histórias dela, na verdade Porque os crimes que ela descreve nos seus livros são bem brutais Enfim, aí elas vão se envolver num crime Elas vão acabar assassinando um homem E esquartejando e sumindo com o corpo É, eu não sei nem se eu vou ser bloqueada aqui no YouTube Por conta das palavras, né gente? Enfim Mas é um crime bem pesado Que elas acabam se envolvendo E aí o que vai acontecer? Elas vão seguir em frente com suas vidas, né? Elas fizeram quase que o crime perfeito A Leif se torna uma advogada Uma criminalista E a Kali Não, a Kali vai ter a vida bem desgraçada mesmo Ela acaba se tornando uma viciada em drogas Por conta de um acidente que ela tem na juventude, né? E ela acaba sentindo muitas dores E aí ela vai tomando remédios e remédios E até que aquilo dali não funciona mais E ela vai pra drogas pesadas, né? Então ela acaba se tornando uma viciada Que é bem pesado mesmo, gente E elas vão viver uma vida relativamente separadas, né? A Kali vai estar ali envolvida nos vícios dela A Leif vai ter a Lala Acabou casando, tendo uma filha E ela tá vivendo a vida dela, né? Elas se encontram, assim A vida das duas se esbarram em alguns momentos Mas não é aquela coisa Tão presente uma na vida da outra, né? Até por conta das questões da vida da Kali E o livro ele vai... Elas cometeram esse crime Quando elas eram jovens, muito novinhas E os anos vão se passar A gente tá ali no ano, se eu não me engano, de 2021 É... Isso mesmo 2021 Quando o livro vai começar no primeiro capítulo E em 2021 Se vocês se lembram muito bem Nós estávamos no auge da pandemia Praticamente ainda, né? A pandemia começou em 2020 Eu lembro que foi em março de 2020 Passamos 2021 aí já meio que voltando A vida normal, né? Aos poucos Com vacina Vindo vacina Vindo outras coisas E a gente já sabendo lidar Mais ou menos ali com As questões da pandemia 22 vezes Estamos em 23 Sobrevivemos, graças a Deus E aí a autora, ela decidiu Ambientar o livro dela Nesse ano de 2021 E com a pandemia acontecendo, né? Então a gente vai ver Vários... Várias questões ali relacionadas à pandemia Essas questões de... É... Dos cuidados Que todo mundo deveria ter, né? Desses cuidados relacionados à saúde O uso de máscara Nós vamos ter os personagens usando máscara Vamos ter muito o uso de álcool em gel Porque foi um negócio que se expandiu para todo mundo Enfim A gente vai ter várias referências À pandemia ali da... Da Covid-19, né? Dentro desse livro E o que não impede Não impediu Dos crimes acontecerem, né? E aqui a gente vai ter Nesse ano de 2021 Como eu disse Ela é uma advogada Criminalista E ela é uma advogada de defesa Atualmente ela está trabalhando Para um escritório Muito famoso E aí ela é contratada Para um determinado cliente Esse cara E decide que quer Especificamente a Leif Trabalhando no caso dele E aí a Leif vai E inicialmente ela não reconhece Ela fica se questionando Quem é essa pessoa Eu nem sou uma advogada famosa Por que eu estou indo trabalhar Para esse cara E ele é um cara muito famoso Não sei o que Não sei o que lá E aí ela descobre Ela chega até Nessa reunião E descobre Que o cara As informações iniciais Ele está sendo acusado De estupro De estuprar uma mulher E... Deixá-la praticamente deformada E... Ele alega que não foi ele Então ela vai agir como uma advogada E ela vai tentar De todas as formas Descobrir qual é a verdade ali E não só a verdade Porque a verdade Para um advogado É o que menos importa O que importa É que ele Ou ela Consiga livrar o seu cliente Ou no mínimo Conseguir uma pena mais favorável Essa é a função do advogado Defender os direitos do seu cliente E tentar o melhor para ele E aí é isso que ela tem Que assumir esse papel E aí quando ela encontra com ele Não é por ela olhar para ele Que ela faz a relação É pela mãe dele Ela descobre Na verdade O porquê Que ela foi chamada Para o caso Lembra aquele crime Lá No passado Pelas duas Na verdade A Leif E a irmã dela A Kali Quando elas eram adolescentes Elas eram babás De um Uma criança De um garotinho Quando a Leif Ficou um pouquinho mais velha Ela passou o trabalho Para a irmã E aí a irmã dela Acabou Assumindo esse trabalho E aí elas acabam matando O pai desse garotinho E quem é o garotinho Que cresceu E agora está ali Sendo acusado de um crime Esse mesmo rapaz Que elas cuidaram Esse mesmo garoto Que elas cuidaram Quando elas eram mais novas O Andrew Ele Acabou descobrindo Ficando 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 em uma situação Financeira Muito melhor Depois que o pai dele Some Enfim Aí ela vai começar A trabalhar para ele E ela vai ficar Muito receosa Porque ele foi o pai Daquele cara Que ela e a irmã Mataram Elas tiveram os motivos Eu não vou contar aqui Porque seria muito spoiler Vocês vão descobrir Assim que vocês começarem A ler o livro E aí ela vai Pega E começa a trabalhar Com ele E fica extremamente Reciosa Do que ele sabe E o que ele pode fazer E principalmente Gente Porque para ela Fica muito claro Fica muito óbvio Que ele é realmente culpado Principalmente Por causa de quê? Porque quando ela vai analisar Os relatórios Do crime Principalmente Ali Os exames Que foram feitos Na mulher E tudo mais Ela descobre Que existe algo Muito semelhante Ao que ela e a irmã Dela fizeram Que é um Determinado tipo De ferimento Que ela e a irmã Fizeram naquele cara No pai dele E que é Exatamente igual Ao que aconteceu Com essa vítima E com o passar do tempo E as investigações Evoluindo As coisas evoluindo Ela descobre Que ele está sendo acusado Também de outros crimes Também de outros estupros E todos são Extremamente parecidos Então Dali Aciona uma luz Vermelha Na cabeça dela E ela pensa Esse cara Ele está me manipulando De alguma forma Ele é um psicopata Ele vai fazer alguma coisa Ele é igual ao pai dele E vai dar ruim E aí toda a trama Vai se desenvolver Dentro desse princípio aí E principalmente Desse receio E desse temor Da Leif Ela vai se unir A irmã A Callie Vai aparecer Na história também E as coisas vão Crescendo Ao longo das próximas Páginas E é isso Que eu vou falar Sobre o livro Então Vou falar um pouquinho Sobre a minha opinião O livro Como todos os livros Da Karen Gente Ela Ele é bem pesado As cenas Como eu disse pra vocês Logo no início Dessa resenha Elas são bem descritivas E a gente vai encontrar Muita coisa assim Delicada Dentro dessa história Eu preciso falar pra vocês Gente Se você tem algum tipo De problema É algo que eu não faço Nas minhas resenhas Mas nesse caso aqui Eu acho importante Que são aqueles alertas De gatilho O que a gente vai encontrar Aqui dentro desse livro Uso e abuso de drogas Violência contra a mulher Abuso infantil Abuso sexual infantil E abuso sexual contra a mulher Além da descrição Das cenas Então se você tem Algum tipo de Não consegue suportar A leitura disso Eu confesso pra vocês Em alguns momentos Eu tive que dar uma pausa Na leitura Respirar a fundo Deixar um pouco O livro de lado Pra depois retomar Porque ela não Nos poupa De nenhum tipo De descrição E isso Tentei estômago Eu confesso Tentei um pouquinho De estômago Pra aguentar Algumas coisas O tanto que Depois desse livro É que eu decidi Dar um tempo Na Karen Sabe Porque Preciso me recuperar mesmo Já li muita coisa Da autora E eu preciso dar um tempo Aqui nesses livros Mas Se você tem Algum tipo De coisa Com esses temas Assim Algum tipo De receio Você não Não tem É Realmente Força pra ler Isso É melhor que você Não leia esse livro Deixando isso bem claro Pra vocês Tá bom Mas se você consegue Passar por cima disso Talvez A minha opinião Te faça seguir em frente Ou não Fica aí A seu critério Bom Aí o que vai acontecer Aqui O que que Eu achei desse livro Ele é interessante Mas no início Ele já começa Bem pesado A gente já começa Com um soco No estômago Assim Ele te pega Ela tem essa qualidade Narrativa Tá tudo aparentemente Muito bem Daqui a pouco É como se tivesse dado Um soco Na boca do teu estômago Não sei se você já Tomaram um soco Na boca do estômago Eu nunca tomei Eu já tomei Uma bolada No estômago E eu acho Que é muito semelhante Dependendo do nível De força Porque aquilo ali Te tira o ar Te tira o fôlego Você fica assim Cai né Você fica sem reação E é basicamente Isso que ela faz Com a gente E o livro Ele vai ter um andamento Muito interessante Eu gostei dela Ter ambientado Durante esse período Da covid É Da pandemia Ela diz que ela Prefere não ambientar Os livros dela Em nenhum período histórico E isso é interessante No sentido assim Porque o livro Acaba ficando atemporal Mas por outro lado Você Existem determinados Tipos de coisas Que são legais Você pontuar Dentro de uma história Até porque A gente vai Eu acho que todo mundo Que escreve um livro Não pensa no seu livro Pra ser lido Apenas naquele ano Mas ele fica É algo que ele vai ficar Pra posteridade Então outras pessoas No futuro Vão ler aquele seu livro E elas vão olhar Pra trás E vão falar assim Caramba Naquela época Era assim Assim assado Porque você tá ambientando Tá mostrando Como é que é a tua realidade Ali E isso é bem legal Todo livro contemporâneo Um dia ele vai virar Talvez Um clássico E isso é legal De se ver Dentro de uma história Como tem clássicos Que são atemporais 1984 Tá aí Pra nos provar isso Mais atual Que ele Complicado Mas Ela diz Eu escolhi Porque foi uma época Muito difícil Pra todos nós E aí você Eu aqui No ano de 2023 Lendo Sobre os nossos hábitos Porque Não é porque o livro Foi nos Estados Unidos Tá Meio Tá lá nos Estados Unidos Que muita coisa A gente não reproduziu aqui A gente reproduziu sim E Hoje em dia Com a pandemia Já finalizada E as coisas Já mais em baixa Por exemplo A gente não vê mais As pessoas andando De máscara na rua Pouquíssimas Uma ou outra A gente não tá Mais naquele terror Ih Pegou Covid A certeza de que vai Falecer Então não tem Não existe mais Esse desespero Como existia Naquela época E é muito recente Da mesma forma Como é Algo que não está Mais na nossa realidade Ainda é muito recente E é como se fosse Assim Um período Que A gente olha pra trás E a gente vê assim Oh meu Deus Como é que era a vida E como é Parece que foi muito tempo Atrás Mas ao mesmo tempo É muito recente Sabe Então Eu gostei dela Ter feito isso Muita Realmente Muitas das coisas Que aconteceram lá A gente reproduziu aqui também Em outros cantos do mundo Todo mundo adotou Medidas de segurança De afastamento Enfim E Isso foi um ponto Que eu achei muito positivo Dentro do livro Outras coisas que Aí Pra fazer o livro Perder tantas estrelas Pra ir Pra 3,5 estrelas É Algumas coisas No andamento da história Não fizeram sentido nenhum Nenhum mesmo Sabe Eu achei principalmente O final do livro Muito incoerente Muito incoerente O andamento das coisas E a montagem que ela fez Para o desfecho Nada a ver gente Nada a ver mesmo Ela Fez um negócio assim Pra E pra quase um heroísmo Sabe E E não deu certo Sinceramente Eu achei que Eu não gostei do final Eu Achei que Foi pesado Como todos os livros Delas são Não é que tenha tido Um final feliz Nem nada disso E nem um final dramático demais Foi um final Simples assim Mas eu achei exagerado Irreal demais O caminho que ela Decidiu escolher Assim gente Sinceramente Eu não sei se isso acontece Eu nunca me coloquei Numa situação de risco Assim E nem quero me colocar Mas Vou dar um exemplo Pra você Vocês já viram Aqueles filmes Principalmente de herói Né Em que O personagem principal Tá lá Sofrendo Quase morrendo E o monstro Ou Sei lá O grande vilão Da história Fica ali fazendo Dando aquele discurso Enorme Pra depois Matar aquela pessoa E esse discurso Enorme É o tempo Em que o cara Precisa Pra se recuperar E dar o bote Final Ou outro Basicamente É o que a gente vai ter Nesse livro aqui Então Eu assim Se você tá reproduzindo A vida real Tem coisas assim Que funcionam melhor Na vida Irreal Né Que é o caso De um livro Mas que você Que tá reproduzindo A vida real Você fica assim Ó Cara Que coisa mais sem graça Tudo isso Pra nada Sabe Então Foram coisas assim Que eu não gostei mesmo Dentro da história E que me decepcionou Ali Pro final do livro Já foi Os últimos capítulos A gente já sabia Assim Até a metade Um pouco mais da metade Ele tava num ritmo Muito bom E eu tava bem alucinada Tava assim Bem focada Na história Quando foi chegando Pro final Pra ter um desfecho Mesmo Naquilo tudo Deu uma queda E foi uma queda Braba Então Ele caiu assim No meu conceito Em estrelas Principalmente Por isso 3 mil a 5 estrelas Eu acho Que de todos os livros Que eu li da autora Esse é o segundo Que eu menos gostei Eu vou fazer depois Um vídeo Falando sobre Todos os livros Que eu já li dela Eu tenho aqui em casa Eu fui parar pra olhar Né Esse é o quinto livro Da autora Que eu tenho aqui em casa É Quinto livro Dos cinco Ele deve ser o Deve estar num ranking Aí de quarto Né Quarto lugar Porque tem um Que eu gostei menos ainda Então Dentro desses livros Aí da autora Esse daqui Eu não gostei tanto E realmente Gente Eu parei pra pensar Em tudo que eu já li dela Eu fiquei pensando assim Cara É muita desgraça Ser uma mulher Dentro dos livros Da Karen Slaughter Porque a gente só sofre Só sofre Todas as personagens aqui Morre um homem Morre Mas ele não é o O alvo Sabe A maioria das questões Aqui são relacionadas A mulher E a maioria É relacionada Ao abuso sexual Feminino Né Então estupro mesmo Não me bloqueia Youtube por favor Mas É pesado Gente Eu fiquei pensando assim Gente A autora Ela só desgraça A vida das mulheres Por que isso Né Pode ser por Um negócio assim Vamos trazer mais à luz As questões relacionadas Ao feminino E tudo mais Mas mano É brabo É brabo mesmo Tem que ter estômago Pra ler Eu vou dar um tempo Confesso aqui pra vocês Eu vou dar um tempo Da autora Talvez Sei lá Não sei quando é Que eu vou voltar A ler alguma coisa dela Não sei mesmo Mas fica aí Vou dar Vou dar A oportunidade Pra outros Autores Enfim É isso Gente Essa é a minha opinião Sobre livro Eu vou parando por aqui Agradecendo a você Que me acompanhou Até o final Desse vídeo Lembrando que a resenha escrita Vai estar saindo Simultaneamente Com esse vídeo Lá no blog Então vai visitar o blog Garotasentrelivros.com Além dessa resenha Tem centenas de resenhas por lá De vários gêneros literários E talvez você goste de conhecer a gente Talvez não Eu tenho certeza Que você vai amar conhecer o blog Então vai lá visitar Certo? Eu vou deixar o link de compra Também aqui na descrição do vídeo Você comprando esse ou outro livro Ou qualquer item pela Amazon Uma porcentagem vem pra gente Desde que você acesse pelo link Certo meu povo E não esqueça de se inscrever Caso você não seja inscrito Clicando no botãozinho vermelho E no sininho Pra ativar as notificações Eu tô indo embora Vou nessa Mas muito em breve Volto com muito mais pra vocês Me aguardem Tchau, tchau